Vou compartilhar a live aqui né Gente, o Parler é muito tonto Você é muito tonto Parler, pelo amor de Deus Tava rachando aqui sozinho Tô compartilhando a live aqui, esperando a galera chegar Mudando a cor, colocar verde né Rating, rating Mudando Mudando Com certeza Você é um dos homens dos meus sonhos né Parler Você O Giovanni Magode Olha, três homão da porra Olha lá amigos Aqui quem fala é ela A iludida Boa noite amiga O que que tá acontecendo Olha lá O Giovanni tava na espreita ouvindo a gente conversar Parler Tá com muito delay Ou eu que tô com delay Ou eu que tô com delay Eu tô 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 Compartilhando aqui Tudo bem amigo E você Como que você tá Boa noite Na Júlia Como assim o Patrick me solicitou na live dele Desde quando o Patrick tá em live Olá Ai Sama Tudo jóia Boa noite Seja muito bem vindo O Jão mandou um oi Manda um oi de volta pro Jorge Ah verdade Era hoje que ele ia abrir né Caramba É Jorge pônei Nossa gente Vocês tão vendo o jeito que a Ana Júlia me trata E aí Godinho Como que você tá Eu sei que ela já me pôneia Ana Júlia Sei que tá aí Tá com delay na cabeça Só esclarecer uma coisa Quando esclareci na live anterior Voltamos Com a camisa do Palmeiras Que eu esqueci na realidade Mas Aqui quando tem que bater A gente bate E quando tem que falar bem A gente fala O Palmeiras não tava pôndo nome na camisa das minas E agora colocado Então Estamos de volta aí Com o Manto Sagrado Oh Godinho Muito obrigado pelos beats Obrigado mesmo De coração Tamo junto Brigadão dos beats Godinho Vamos continuar o nosso joguinho aqui então Tamo junto hein Godinho Valeu dos beats Pra mim arrancar a camiseta aqui tem que ser Mirlão todo mês Daí eu tiro tranquilo Inhappier news Karl Is safe From the trenches And his condition Improves steadily I'll go and see him On my next leave And what about you How are you Are things in Saint Miel Any better Karl Discovered things Were not In fact Any better According to Marie's Last letter His son Falling gravely Carl Had come to a decision This war Would never end He had to escape He had to escape He had to escape Caramba Que lugar grande Olha Ah Chegamos no final Até aqui Tá louco E aí Magoade Meu querido Muito boa noite Onde você está Onde você está Que lugar grande E aí É Que lugar grande E foi ele que se passou. E aí e aí e aí e aí e aí e aí e valeu mano bom exercício isso aí tá cuidado hein tamo junto o que é que eu tenho que ver se você tem que ver se você tem que ver se você tem que ver É nóis que avua! Valeu Magoni, tamo junto, mano. É nóis que venceu, é nóis que venceu. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não era para ter fixado. O que é que eu viro lá em cima? Isso é meio fixo, por acaso. Ah, não, tem outro lado aqui, né? O que é que eu viro lá em cima? Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau. Agora sim, agora vai, agora vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 a porta é uma esposa, né? Ah! Não, não vai escutar. Não, não vai escutar. Não, não vai escutar. Não vai escutar. Não vai escutar. É um rapido, então... Ah, não vai escutar. Ah, não vai escutar! Ah! Ah. Ah. Ah, não vai escutar. Eu fiz caralho? Acho que não, né? Acho que é do jogo. A CIDADE NO BRASIL 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 E o cachorro fica de fora? É isso, não é? O cara é relaxado, hein? Vá sair agora. Não, não vira, não vira mais. Não, não vira mais. Não, não vira mais. Não dá certo, eu acho que dá certo. Não, não dá certo não. Não, não tá não. Aqui... Pai! Pai! A ponta menor é do lado esquerdo É tudo do mesmo tamanho? Não, o quadrado não tem o que mexer não Não, o quadrado é o único que está com o lado certo A ponta menor 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 Estava certo Nada Que tem que tirar a lança A ponta menor Mas não tem que tirar o hospital O jogo E aí Arriscar aqui no lugar Ah aqui é pronto É melhor ainda Tava certo pela hora, Rodrigo. Tava mostrando aqui Ah, eu vou chutar Tá! Lógico que tava! Agora sim! Se ela tá atirando, vamos atirar também. E o cachorro vai atrás, coitado! É, fui bobo, né? A turma tá... Eu sei que a turma tem hoje, né? Tá! Fiquei olhando e andando aqui. Tá, você viu? Eu falo. Ninguém acredita em mim, né? Acho que eu que sou o renegado da história. O que você sabe? que é por aqui e joelho sou eu é comprar um jogo e só vai comprar E aí A gente está da abelha Está saindo já Ironbred Deixa eu ver qual que é aqui Então tá, deu um pão E aí E aí E aí Eu pensei nem aguenta querida É eu vi isso aí de avali Ó então tá bom Quem sou eu para questionar Boa Até que enfim. Até que enfim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele falou aí? Não. O que é isso? 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 Essa pisa vir a種 insulinada pela idade. Nossa! Como que eu vou passar aqui? Não tem globo! Aqui nessa outra porta Vem Associa na hora de que eu tô trolando demais Boa 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 Que da hora! Nossa, iniciativa muito legal, hein? Que da hora! Avisa lá pra ver como que ela vai. Ai, nossa, ela deixou! Oh, 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 oh. E aí, dedezinho, boa noite, mano. Como você está? Cuidado. Oh, 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 oh. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? O que é isso? Ah, imagina! Vem aqui fazer um carinho em você. A quarta? Nossa, 45 a 40? Aqui tá sendo... 45 a 49. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom amor, vai lá, bom jogo pra você, beijo. O que é isso, dedizinho? Vai eu até madrugada? Nada, amanhã eu vou levar minha tia pra vacinar. Cedinho então, não vai dar pra ficar até de madrugada hoje. E aí? 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 Não é um castelo. Eu vou de bora, você sabe nem pular Boa beira, né? Boa beira. Boa beira. Boa beira. WARD! Oh, valeu, Wardinha. Valeu, tamo junto. Ei, WARD! Pega choro! Caramba! Conhece o desenho! O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! eu tô devendo tem que falar em tá devendo eu tô devendo A CIDADE NO BRASIL 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 Ah 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 Não corre, não corre Caramba Ah Oh Ah Ah Estou com a luz aqui As garrafas ali Não, não, não! Não, não! Caramba! O cara! Vai me pegar! Opa! 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 Vem aqui? Vem aqui, capitão. Demorou? Vem aqui, capitão. Vai. Eita. Eita, minha misé. Eu tentei bater nele, não deixou? Caramba. E agora? 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 Ahhhh... Coisa mais bem. E agora? Aí foi cagada minha, falha minha. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não consigo tacar na cara do cachorro isso aqui? Não. E isso ai eu tenho que tacar isso aqui em algum lugar. Outro pão? Quer virar torradeira? Torradeira, torrada! Allez, allez! Vai me ver se eu passar aqui? Não. Ele foi esconder a roupa no meio do feno, né? Vai me ver se eu passar aqui. Um... Exhausted. Starving. Carl realized he'd never reach Saint-Miel, his strength fading, destiny still had one line of surprise in store. They were only about 20 miles from Saint-Miel when their hopes were again dashed. F-P-Niel. Oh. 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 Hey grand. Oh. Oh. . E aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? A gente não vai vindo pra lá! É isso aí! É isso aí? É isso aí? Eu acho que eu fiz um ferro de pegar! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?